Tempero do Chefe, segunda temporada. Oferecimento, Supermercado Xande, o parceiro da sua economia. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Berejuque e eu estarei com vocês agora na segunda temporada do programa Tempero do Chefe. E pra iniciar essa temporada, hoje a gente já começa com um programa especial, que é o programa do Dia dos Namorados. E pra começar, eu tenho um convidado mais do que especial no programa de hoje. Eu tô aqui então com o Adriano Eilert, meu noivo, chefe de cozinha. E a gente tá aqui hoje pra preparar uma receita super legal e uma dica pro jantar do Dia dos Namorados. Adriano, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. E a gente quer saber o que a gente vai cozinhar hoje pro pessoal de casa. Então, hoje nós temos pro pessoal de casa uma receita italiana. Um prato típico da região da Lombardia, da Itália. A gente vai fazer uma carne bovina. É um corte de ossobuco. É uma carne que pouca gente valoriza aqui no Brasil, mas é uma carne mais barata, mas muito saborosa. Ela demora algum tempo para o cozimento, mas o resultado final dela fica ótimo. E a gente vai fazer um risoto de limão siciliano pra acompanhar essa carne. Então, gente, parece um prato meio difícil, porque a proposta do tempero do chefe é sempre a gente estar fazendo pratos saborosos, gostosos e de fácil acesso. Todo mundo possa comprar na feira, os ingredientes, possa comprar no mercado. Como o Adriano comentou, é uma carne bem de fácil acesso. A gente encontra no açougue, né, Adriano, no supermercado. Encontra em qualquer açougue. Só porque o açougueiro é um corte de ossobuco. É uma parte bovina da parte inferior da canela do boi. Na verdade, ela é seccionada. É uma carne com um custo bem baixo, como a gente já havia comentado. Então, essa é a parte também interessante da nossa receita. Gente, o risoto também é bem fácil de fazer. A gente vai estar dando passo a passo aqui. É uma base de risoto normal, só que aí a gente vai utilizar o limão siciliano. Então, pra quem quiser conferir a receita de hoje, pegue papel e caneta na mão. Duas xícaras e meia de chá de arroz, arbóreo. Dois limões sicilianos. Meia cebola. Uma xícara de chá de vinho branco. Uma colher de sopa de manteiga. Caldo de legumes. Sal, pimenta e azeite. Aí pro caldo. Meia cebola. Dois dentes de alho. Uma cenoura. Sal e azeite. O ossobuco. Um ossobuco. Uma cenoura. Uma cebola. Shoyu a gosto. Maisena. E sal. Bom, gente. Esses são, então, os nossos ingredientes do nosso prato de hoje. A gente vai pra um breve intervalo comercial e já já a gente volta com o passo a passo da nossa receita. Voltamos com o segundo bloco do programa Tempero do Chefe. Hoje a gente tem uma receita especial de Dia dos Namorados. Estamos com o nosso convidado especial, o Adriano Weyler, que vai estar me ajudando aqui a fazer uma receita pra vocês. Uma dica legal pro dia dos namorados. É sempre legal a gente estar surpreendendo. Os restaurantes geralmente são muito cheios nessa data. Então nada melhor do que preparar alguma coisinha em casa. Então a gente vai fazer um risoto de mociliano, como a gente já comentou, e um ossobuco. Adriano, a gente vai começar, então, pelo... Vamos começar pela carne, pelo ossobuco. Tá. O que a gente vai fazer, então? Tá, um pedaço do ossobuco. Deixa eu ligar a panela. A gente vai estar fazendo um risoto. A primeira parte vai ser o ossobuco. Então eu vou estar passando novamente os ingredientes pra vocês do ossobuco. É um ossobuco, uma cenoura, uma cebola, shoyu a gosto, maisena e sal. O que a gente vai fazer, então, com a carne? Vou colocar um pouquinho de óleo. A gente precisa que esse óleo esquente bem, que a gente vai agora selar essa carne. Essa é uma técnica pra manter o suco aprisionado dentro da carne. Depois a gente vai cozinhar essa carne no próprio molho. A gente vai deixar esquentar um pouquinho aqui. Temperar ossobuco com sal e pimenta. Gente, como a gente comentou aqui no primeiro bloco, ossobuco é uma carne de fácil acesso, que você encontra no supermercado, no açougue. É uma carne principalmente barata. A única coisa é que é o tempo de cozimento dela, que é um pouco mais demorado. Demora em torno de uma hora e meia, duas horas. Mas depois disso, fica muito saborosa e vale a pena, viu? Depois que o óleo estiver quente, a gente vai colocar a carne. É importante não mexer quando colocar a carne pra ela não liberar o suco dela, deixar caramelizar bem. Então a gente vai selar bem essa carne, inicialmente. Gente, é legal também, pro risoto, a gente vai passar... Vou passar de novo pra vocês, porque enquanto a gente vai selando a carne, a gente já pode preparar o caldo pro nosso risoto. Os ingredientes pro caldo são 2 litros de água, meia cebola, 2 dentes de alho, 1 cenoura, sal e azeite. Então tá ali, ó, o nosso caldo, a gente já colocou os ingredientes, tá? Pra ir fervendo. Esse caldo a gente vai utilizar na hora do preparo do risoto. Se você tiver com pressa, às vezes, não quiser cortar os ingredientes, você pode estar pegando o caldo, aquele pronto do supermercado mesmo, tá? Mas é legal a gente fazer com os ingredientes frescos, né, Adriano? Exato. Fica bem mais saboroso, né? Do que aqueles caldos industrializados, mas pode ser utilizado também. Sem nenhum problema. Em vez de utilizar água normal, assim, como líquido pro cozimento, a gente utiliza uma água já saborizada, que nesse caso é o caldo de legumes, né? É, e até a gente geralmente faz o caldo de legumes com salsão, né? Mas ele, a gente não encontrou, então a gente substituiu por cebolinha e salsinha, é isso? Isso. A gente colocou cebolinha e salsinha nesse caldo, 2 dentes de alho também, e cenoura. Interessante é isso. A gente também, aqui no programa Tempero de Chef, tá sempre trazendo receitas fáceis e que também você possa estar substituindo os ingredientes. De repente você não tem uma erva fresca, pode estar fazendo com outra. Então essa é a proposta do programa. E nessa segunda temporada a gente vai estar com muitas dicas legais aí, dicas bacanas, que todo mundo possa ter acesso, que não precisa ser chefe pra estar cozinhando. Hoje eu tô super feliz aqui porque tem um chefe cozinhando pra gente, né? Então a gente tá aprendendo algumas técnicas. Mas no decorrer do programa, a base mesmo, vai ser sempre receitas bem fáceis. E essa receita de hoje a gente não tem segredo, tá? É uma receita que a gente, todo mundo consegue fazer. Adriano, fora o risoto, o que a gente pode usar pra harmonizar com essa carne? Pode ser. Qualquer tipo de risoto. A gente vai fazer um risoto de limão siciliano. Qualquer tipo de risoto vai bem com essa carne. É um acompanhamento massas. Agora no inverno, né? Massas caseiras, polentas. É um ótimo acompanhamento. Até uma mandioca fica bacana, né? Isso, ótimo. Agora enquanto a carne está terminando de selar ali, eu vou cortar uma cebola aqui. Pode ser grosso modo mesmo. A gente vai cortar essa cebola pra começar a fazer o caldo da carne. A gente vai fazer o molho, esse é o seu buco, ele vai ficar com o molho bem, bem espesso, bem grossinho. Vai ficar bem gostoso. Isso. Então nesse molho vai ser cebola. Então pro molho a gente vai ser cebola. Eu já vou utilizar a carne que ela está bem selada, eu vou tirar. Vocês podem perceber. Viu, gente? Não vai colocar a carne e ficar mexendo lá, não. Não gosta de colocar e selar bem ela. Agora vamos começar com a cebola. Toda qualquer proteína ela contém açúcares. E aí tem aquela velha técnica lá da mãe, da vovó, né? Que coloca um pouquinho de açúcar na panela pra caramelizar. Mas se deixar na panela, vocês podem perceber, sem movimentar ela, ela carameliza por si só. E agora a gente vai refogar uma cebola. Então a gente, o Adriano acabou de colocar então aqui a cebola, a cenoura pro nosso molho, do nosso cebuco. Colocar um pouquinho de bacon agora. Ele vai acrescentar sabor no nosso molho, do nosso cebuco. A gente tem ainda o shoyu, né? A gente vai acrescentar ainda no molho do cebuco o shoyu, maisena e o sal. Isso. Dá pra cuidar do sal também, tá, gente? Porque o bacon já tem bastante sal. Então pra quem não gosta muito, o sal geralmente a gente acerta no final, tá? Agora eu utilizo um pouquinho do caldo, que vai ser utilizado no risoto também, como ele é saborizado, que a gente já havia comentado, pra fazer o ossobuco. Agora eu vou voltar essa carne que eu tinha caramelizado, ela vai pra panela já. E esse cozimento vai ficar em torno de 60 minutos. É uma carne mais rígida, ela precisa de um cozimento de um tempo mais prolongado pra ela ficar bem macia. Adriano, e se a pessoa quiser fazer essa carne na panela de pressão, pode? Pode ser também. Panela de pressão, o cozimento se dá bem mais rápido, né, do que uma panela tradicional. Mas isso vai interferir no sabor da carne? Não interfere muito, não. Usando todos os ingredientes que a gente selecionou, vai ficar... O resultado final vai ser o mesmo. A gente vai colocar um pouquinho de molho shoyu agora. Molho shoyu vai... Tem que cuidar muito no sal inicial, porque o molho shoyu já tem sal. Ele vai ajudar a dar uma cor bonita e sabor também ao nosso prato. Vocês perceberam que a gente tem alguns ingredientes, como bacon e shoyu, que eles já agregam bastante sabor e sal no prato. Então a gente tem que cuidar, depois no final dá uma provadinha, se precisar acrescenta um pouquinho mais de sal. Ótimo. Tá ficando bonito, hein? Agora a gente vai tampar a panela e vai com o cozimento mais ou menos 60 minutos em fogo médico, meu Deus. Então, gente, agora a gente vai pro nosso intervalo comercial e já já a gente volta com o segundo bloco, o nosso risoto de limão siciliano pra completar nesse prato especial de hoje. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tempero do Chefe. Essa que é a nova temporada, que estarei com vocês agora, apresentando dicas de gastronomia e receitas super legais. Hoje a gente tá com um programa especial, então, do Dia dos Namorados. A gente tem um convidado aqui especial, o Adriano Eilert, que é meu noivo, chefe de cozinha, e trouxe uma receita muito bacana pra gente. Quem tá chegando agora é um risoto de limão siciliano com ossobu. Adriano, como é que tá a nossa carne aí, que a gente deixou cozinhando? Como a gente havia comentado antes, né, a carne já tá num cozimento aqui, mas a gente já precisa de, no mínimo, uns 60 minutos de cozimento. Tá no ponto aqui, cara. Agora a gente vai começar o risoto, né? Gente... O acompanhamento da carne. Isso. Eu vou passar, então, os ingredientes novamente pra quem não anotou do nosso risoto de limão siciliano. Então, eu vou cortar uma cebola aqui, meia cebola, como a Fernanda havia comentado pro risoto. A gente faz um corte pequeno aqui da cebola. A gente vai começar com a manteiga. Gente, lembrando que a gente tá ensinando aqui a base do risoto. Se você não gosta de limão siciliano com a aventura, você pode tá fazendo, utilizando a mesma base, mas colocando outras coisas, um destaque, um cogumelo, de repente dá pra fazer um risoto de abobrinha. Enfim, você pode tá criando, porque a base, né, Adriano, do risoto é a mesma, sempre. Isso, ó. Derretei um pouquinho a manteiga, agora a gente vai entrar com a cebola. É importante não deixar a manteiga queimar muito. Assim que ela derreter, já pode acrescentar a cebola. Mexer devagarinho pra ela soltar o sabor. Deixar a manteiga queimar muito, colocar a cebola numa manteiga muito quente. A manteiga, a cebola pode queimar, escurecer. E aí, como o risoto de limão siciliano é um risoto mais claro, aí vai ficar, as cebolinhas vão aparecer queimadinhas, né. Logo que a cebola estiver começando a soltar bem o sabor dela, em torno de um minuto aqui. A gente já pode entrar com o arroz. A gente tá utilizando o arroz arbóreo, né? Isso. Arroz italiano próprio pra risoto, tá? A gente vai entrar com o arroz. Lembrando que esse arroz, gente, é aquele arroz que o grão é mais durinho, então ele não vai ficar como um arroz normal, tá? O ponto dele é um ponto diferenciado. A gente mexe um pouquinho também aqui. Logo em seguida, a gente entra com um vinho. Um vinho branco, de boa qualidade. Vou colocar um pouquinho de vinho branco. É importante fazer um risoto, ele demora de 15 a 20 minutos. Você observar bem e tá sempre em cima, mexendo. E o fogo? Um fogo médio, né? Médio? Isso, o risoto utiliza muito fogo médio. A gente vai esperar um pouco. Aventar um pouquinho esse fogo. Gente, se você não gosta, de repente, de risoto, porque realmente tem gente que não gosta do... Tem gente que realmente não gosta desse grão mais durinho, que é do arroz arbóreo. De repente, você pode estar fazendo, então, um ossobuco, tá? Que ele vai ficar com um molho bem espesso, bem gostoso. Você pode estar fazendo uma massa, uma massa caseira, ou, de repente, com uma polenta, ou servir com uma... Até com uma mandioca também, fica legal fazer um vinagrete. Então, a gente vai dando várias dicas aí que podem estar montando o prato da forma que você prefere. E o risoto também, de limão cilhano, se você quiser, você pode fazer com mignon, grelhado. Pode estar utilizando outra carne também. A gente está dando a dica do ossobuco porque é uma carne muito saborosa, uma carne de fácil acesso, que você encontra no açougue, no supermercado, e também é uma carne muito barata. Então, o programa Tempero do Chef procura sempre estar dando dicas reais, que todo mundo possa ter acesso. Ingredientes fáceis de se encontrar e ingredientes com preço bom também, né, gente? A gente quer estar economizando e podendo cozinhar de uma forma bacana em casa, para os nossos amigos, familiares. E, em especial, agora, para os dias dos namorados, para os nossos namorados. Acrescentei um pouquinho mais de vinho para dar mais sabor. Agora eu vou colocar um pouco do suco do limão. O importante é ter uma peneirinha, assim, quando espremer o suco do limão, para não cair aquela semente, né, indesejada. Imagina pegar um risoto para comer, que tem uma semente no meio do risoto. Não dá certo. Vou colocar um pouco de raspas de limão siciliano também. As raspas agregam muito valor ao risoto. É, realmente, fica muito gostoso mesmo. E o nosso caldo? Sempre mexendo. Agora a gente vai começar a utilizar o caldo. Assim que o risoto começar a secar o grão, a gente entra com o caldo. Aquele caldo aromatizado de legumes. E vai hidratando esse risoto. Adriano, e uma dúvida, assim, como que a gente sabe que está no ponto mesmo o nosso risoto? É pelo tempo mesmo? Pelos minutos? Ou, de repente, pela cor ou pelo grão? Como que a gente pode identificar? Depende da intensidade do fogo que utilizar, né? Ele vai ficar pronto de 15 a 20 minutos sempre. O tempo do grão, esse grão arbóreo que a gente está utilizando. Pode-se utilizar um outro grão, carnaroli, que é italiano também. E aí vai muito do gosto da pessoa. Porque tem gente que gosta com grãozinho mais saudente, que é mais durinho. Outras pessoas preferem já mais moles. E aí vai do gosto, né? Mas de 15 a 20 minutos eu... É o indicado. Isso. E aí, quando a água vai secando, a gente vai acrescentando mais caldo. Vai acrescentando um pouquinho de mais caldo. Ah, gente, outra dica, de repente, também, você pode fazer um risoto de camarão. É, tem várias... Risoto de legumes, risoto de camarão. Para quem é vegetariano, pode estar fazendo risoto de legumes. Uma ótima ideia. É, e a nossa carne, então, está quase pronta. Lembrando que essa carne tem um tempo de cozimento um pouco mais demorado. 60 minutos? Isso, 60 minutos. Ela fica uma macia ótima, assim, o pessoal vai adorar. Muito bom. Gente, então agora, enquanto a gente vai finalizando aqui nossos pratos do dia, a gente vai chamar, então, a dica do chefe. Harmonização de vinhos para a receita de hoje. Risotos mais ácidos, ou que leve frutos e queijos, harmonizam muito bem com o vinho Suavion Blanc. Para o risoto, que é o acompanhamento de uma carne forte, você pode harmonizar com pina no ar. E se mesmo assim, ainda restar alguma dúvida, e você não querer errar, harmonize com o vinho rosé. Ele combina com qualquer risoto. Agora, é só brindar e bom apetite. Então, gente, esse foi o nosso programa especial dia dos namorados, o programa Tempena do Chefe. Eu quero agradecer ao Adriano por essa receita super bacana que você trouxe hoje. Muito obrigada. E se você quiser falar mais um pouquinho do prato ali, da finalização do risoto para o pessoal de casa. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeado pela oportunidade. E na finalização do risoto, basicamente, manteiga e um queijo ralado, né? Finaliza ele. E a gente finalizou o molho também, para ele ficar mais espesso, com um pouquinho de amido de milho, diluído em água. O resto, era basicamente aquilo. Então, gente, como vocês podem ver, é uma receita muito fácil. Todo mundo tem acesso em casa. Fica deliciosa. A Karen tem um tempo de cozimento um pouco demorado. É demorado, ali é uma horinha, mas faz com calma, faz um pouquinho antes. Depois você já tem um jantar especial para o dia dos namorados. Eu quero agradecer a vocês pelo programa de hoje. Quero contar para vocês também que eu tenho um blog de moda e de gastronomia, onde eu dou dicas diárias de restaurantes, receitas, tendências de moda. Então, para você ficar ligado nas novidades, é só acessar o www.fernandaberejuque.com.br. No meu Instagram, arrobafernandaberejuque, diariamente eu também estou postando dicas incríveis de moda e de gastronomia. Muito obrigada e espero vocês até o próximo programa Tempero do Chef. Oi, eu estou achando que estou, achando que eu estou, eu queria que ele olhasse para lá. Desculpa, eu não vi que era na placa de intervalos. Eu já me avavorei porque eu estava aqui com o Lucas. Daí eu posso começar a chorar? Não sei o que falar mais coisa agora, coisa tem que cozinhar e falar. Mas nem gosta de falar quase, nem fala pra caramba. Não sei o que falar mais coisa agora, coisa tem que cozinhar e falar mais coisa agora, coisa tem que cozinhar. E aí Legenda Adriana Zanotto